Durante a conferência sobre indústria extrativa no país, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Minas, Grácio Cune, disse que o governo deve disponibilizar recursos financeiros para a pesquisa de novas tecnologias de produção de energia no país. O primeiro dia da conferência internacional sobre a indústria extrativa, que aconteceu na quarta e quinta-feira em Maputo, debateu sobre os modelos de gestão de recursos energéticos, tendo havido consenso de que não existe um modelo acabado, porém os governos devem buscar suprir primeiro as necessidades internas. O posicionamento é defendido pelo administrador da área de projetos no Instituto Nacional de Petróleos, José Branquinho, que considera ser essencial a atenção na gestão dos recursos energéticos, uma vez que grande parte dos países que descobriram o gás nos últimos tempos têm um mercado bastante incipiente. O branquinho disse que seria importante ver como capitalizar esses recursos a nível local, além de se pensar simplesmente na exportação. Pois estes recursos não são renováveis, o diretor adjunto do Instituto Nacional de Minas apela ao investimento na pesquisa de outros recursos. Este pensamento surge igualmente pelo fato de alguns países vizinhos estarem a ressentir-se de uma crise energética, tendo a África do Sul como exemplo, sendo que Moçambique pode ajudar a minimizar a crise. Grácio Kune apelou às universidades em Moçambique para que usem o seu tempo para investigar novos processos de geração de energia e o governo deve alocar recursos à pesquisa de novas tecnologias. No setor das minas, Grácio Kune disse que para além do cavão, no futuro, recursos como o metano, a turfa, recursos nucleares e geotérmicos, entre outros, poderão ser usados para a produção de energia para alimentar a indústria nacional e regional. Obrigado. 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 Obrigado.